Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira, o seu professor de Direito Eleitoral. Estamos aqui mais uma vez para sanar dúvidas que são enviadas por vocês para o meu telefone a respeito das eleições municipais do ano que vem. A dúvida enviada para que nós possamos resolver hoje, trata-se de um questionamento sobre cidadão analfabeto. Será que ele pode se candidatar às eleições? E a resposta nós vamos ver neste momento. Antes de tudo, eu quero convidar a todos vocês para conhecer o meu curso de Direito Eleitoral, Escola de Direito Eleitoral, focado para partidos e políticos e candidatos para as eleições do ano que vem. É um curso em que nós sanamos dúvidas sobre as principais alterações de Direito Eleitoral que afetarão as eleições do ano que vem. Ok? Bom, então antes de tudo, nós precisamos ter conhecimento do artigo 14, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz que serão inelegíveis, portanto não poderão se candidatar, os inalistáveis e os analfabetos. Os inalistáveis são os estrangeiros, estrangeiros e os conscritos, que são aqueles brasileiros do sexo masculino que vão prestar o serviço militar obrigatório. E o foco do nosso vídeo de hoje, os analfabetos, eles não são elegíveis, portanto eles não poderão se candidatar às eleições. No entanto, vocês enviaram uma dúvida perguntando o seguinte, eu tenho uma pessoa que fez até a 4ª série, ela pode se candidatar? Ela está envolvida no conceito de analfabetismo? Cuidado, hein? O TSE, ele mitigou esse conceito e essa vedação quanto ao analfabeto disputar as eleições? Eu trouxe até um julgado aqui, de um acórdão do agravo regimental no Recurso Especial 26810, de 2016, em que o Tribunal Superior Eleitoral coloca o seguinte, o conceito de analfabetismo deve ser interpretado de modo a privilegiar o exercício da cidadania, os direitos políticos e a representação popular, interferindo-se o mínimo possível na liberdade do voto e na capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado. No caso, o candidato que cursou a 1ª série do ensino fundamental trouxe aos autos o pedido de registro, declaração de bens e procuração devidamente assinados, o que afasta suposto analfabetismo. Em outro julgado, de 2012, nós temos que a jurisprudência do TSE é pacífica, no sentido de que as restrições que geram as inelegibilidades são de legalidade estrita, vedada à interpretação extensiva. Essa orientação aplica-se, inclusive, quanto à configuração de inelegibilidade, devendo ser exigido apenas que o candidato saiba ler e escrever minimamente, de modo que se possa evidenciar eventual incapacidade absoluta de incompreensão e expressão da língua. Então, o indivíduo não precisa, não é regra ter terminado o ensino médio. Não. Se, por exemplo, o cidadão fez somente até a 1ª série, mas ele sabe ler, ele sabe escrever minimamente, ele sabe reconhecer símbolos, reconhecer palavras. Se isso preenche, se ele preenche esses requisitos, ele não está englobado no conceito de analfabeto. Portanto, poderá, sim, se candidatar às eleições. Então, o TSE, ele flexibiliza esse conceito. Então, você que me perguntou, o cidadão fez a 4ª série, mas sabe ler, sabe escrever, não é analfabeto. Portanto, pode se candidatar às eleições sem nenhum problema. Ok, pessoal? Nós temos um famoso caso, que foi o caso do Tiririca, em que houve lá uma denúncia a respeito que ele não era alfabetizado, mas, a partir do teste que foi realizado com o próprio candidato, foi constatado que minimamente reconhece, há um reconhecimento das palavras, das expressões, símbolos, tornando, portanto, legítimo e elegível para as eleições. Então, há uma flexibilização por parte do próprio tribunal a respeito deste conceito. Tudo bem? Nós ficamos por aqui. Qualquer dúvida, aqui está o telefone. A sua dúvida pode ser selecionada e transformar-se em vídeo com a resposta. Até mais. Fiquem com Deus.